Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Clara Oliveira e hoje eu vim trazer para vocês dois app para você encontrar homens ricos de dinheiro. Bom, primeiramente, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, eu tava aqui um pouquinho sumida da plataforma, mas estou aqui. É que, no caso, eu tenho outras plataformas onde eu trabalho, fixo, então eu tenho que gravar 24 horas. Voltando ao assunto, falando sobre os app, onde você encontra o homem dos seus sonhos e o candidato. O nome dos aplicativos se chama Milionários e o outro se chama Inerciclas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, dos dois app com o nome, tá bom, pessoal? É muito fácil, você vai lá, baixa no seu PlayStories. Se você não conseguir baixar pelo PlayStories, você vai no Google e baixa ele pelo Google, tá bom, pessoal? Você faz o seu cadastro. Ah, lembrando, como eu tô sempre falando nos vídeos anteriores, pessoal, Não esqueça, nunca você coloca o seu nome verdadeiro nos vídeos, opa, desculpa, no seu cadastro do AppFM. Coloca um apelido, um nome meio que fake, tá bom, pessoal? Sabe por que é que eu falo isso pra vocês? Porque pode acontecer de ter algum cara mal intencionado no nome desses app e pode ir procurar na tua outra rede social e acabar fazendo sacanagem, tá bom, pessoal? Então, por isso que eu tô sempre pedindo pra vocês, sempre coloca um nome fake, qualquer outro nome, tá? Outra coisinha, é muito fácil, você baixa ele lá, faz o teu cadastro, tal e tal. O AppMillionariums é mais ou menos pra... Lá você encontra mais ou menos os caras de outros países, então... Alguns são do Rio de Janeiro, São Paulo, mas a maioria são de outros países, tá bom, pessoal? São fora do Brasil. No outro app, Inerciclos, eles são do Brasil. Acho que são todos brasileiros, tá? Mas são pessoas de níveis sociais altos, tá bom? São algumas pessoas vão querer saber o que é pessoas de níveis sociais altos. São pessoas de dinheiro, formação mais elevada, tá? Por exemplo, médico, veterinário, bancário, enfim, etc. Pode haver algum, por exemplo, professor, jornalista, aposentado, enfim, mas a maioria é mais ou menos isso. Aí lá você também pode colocar a idade e a preferência que você quer que o cara tenha. Por exemplo, de tal idade até tal idade. Mais ou menos de 20 é 40, 40, 50, 50, 60, tá? Vai da preferência de vocês, tá bom, pessoal? Então, a única coisa que eu quero pedir pra vocês, por favor, se inscrevam no meu canal, deixem o seu like se vocês gostaram. Ah, e tem mais uma coisinha que eu queria falar pra vocês. Bom, pessoal, como eu trabalho em outras plataformas, tá ficando um pouquinho apertado pra mim gravar vídeos, mas hoje eu tô gravando, mas o que fica mais apertado é pra mim responder os comentários de vocês. Então, se tiver algum comentário que eu não respondi, me desculpa, tá bom? De coração, pessoal, é que não dá muito tempo, tá? Mas, às vezes eu quase nem entra aí no YouTube pra ler comentários. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pessoal, me chama no direct do meu Instagram, tá? ClaraOliveiro37, vou deixar aqui o link também no meu Instagram, tá bom, pessoal? Me chama lá, que assim que for possível, em mais ou menos umas duas ou três horinhas eu respondo vocês, tá bom? Mas aqui nos comentários fica um pouco difícil de me responder, tá? Então, não esqueçam, se inscrevam no meu canal, dão essa forcinha pra mim, pessoal, deixe seu like, tá? E também vai lá no meu Instagram e me segue, tá? Qualquer dúvida, vai lá e me chama, que eu tiro suas dúvidas, tá bom, pessoal? Não esqueçam, baixem os app, se não conseguirem baixar o aplicativo pela Play Store, vai no Google, tá bom, pessoal? Que lá no Google ele vai ter, tá? Mas eu vou deixar aqui o link pra vocês poderem baixar, tá? Beijinho, tchau! Até o próximo!